Tá procurando jogos, consoles, peças de PC gamers baratos e até mesmo jogos grátis? Então cara, use o Promobit! O Promobit é uma comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet e ainda te avisa quando o item que você tá procurando fica em promoção. Então corre e use o Promobit agora, links na descrição. E aí galera do canal dos Tão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte manos. Hoje nós vamos começar aqui uma maratona de vídeos temáticos de super-herói e Homem-Aranha porque no Domingão, dia 26 de abril, nós teremos o retorno mais uma vez da sessão spoiler aqui do canal mas dessa vez eu vou contar a história de Marvel's Spider-Man PS4. Pra você que não sabe, a sessão spoiler é um quadro aqui do canal onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia com todos os detalhes de spoilers e nessa Dome-Aranha não vai ser diferente, vai ser um vídeo que é quase um filme onde eu vou contar a história completa do jogo, dos personagens, dos vilões, da origem Dome-Aranha, de tudo. Ser um projeto tão grandioso quanto foi a sessão spoiler do God of War. Então marque aí na sua agenda, cara, dia 26 de abril, domingão, aos meio-dia, tem a sessão spoiler do Marvel's Spider-Man PS4 aqui. Falando de Homem-Aranha, vamos falar hoje de jogos de super-herói da nova geração, cara, do Playstation 5 e do Xbox Series X. Jogos que muito provavelmente estão sendo feitos, que alguns já até disseram que estão sendo produzidos mas não com detalhes totais, mas vamos discutir aqui quais jogos que podem estar chegando até que vão chegar, é quase certeza que vão chegar para a próxima geração. Quais são esses jogos e o que eles prometem, tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, ativa o sininho para não perder mais nada e deixa o like para ajudar. Partiu para o vídeo! Vamos começar com um dos mais óbvios que está sendo feito, cara, não tem nem o que dizer que já está com o planejamento todo certo aí para sair no Playstation 5 que é o jogo do Marvel's Spider-Man 2, né? Não sabemos se vai ser exatamente o título mas uma continuação para o Marvel's Spider-Man que foi lançado aí para o Playstation 4 em 2018 desenvolvido pela Insomniac Games. O Spider-Man PS4 foi um jogo super ambicioso, o maior e mais completo jogo do Homem-Aranha até hoje então é de se esperar que o segundo eleve tudo isso a outros patamares ainda mais com o lance do Playstation 5, né? De ser super rápido, SSD, o caramba e algo que já podemos esperar da história, que o final do Spider-Man PS4 deixa em aberto é que podemos ter aí o retorno, né? A aparência de Venom, cara Venom dando as caras aí, duende verde e outros vilões aparecendo nessa sequência e sendo partes cruciais da história dela. Então espere com certeza por gráficos ainda mais bonito, a cidade ainda maior novas coisas para se fazer, muitos inimigos e vilões novos aparecendo e é claro, muitas roupas viradas para o Aranha, cara com certeza vai ter uma roupa preta, uma roupa de Venom que é o que faltou no Marvel Spider-Man PS4, né? Então embora ninguém tenha aberto a boca especificamente para falar ó, estamos fazendo, é mais do que claro que estão já que o primeiro jogo deixou uma puta brecha para uma continuação e vendeu bem pra caramba Então Marvel's Spider-Man 2 da vida aí que também pode acabar ficando conhecido como Spider-Man PS5 com certeza está sendo feito e vai sair na próxima geração Indo agora para o lado da DC o último game lançado da série Batman Arkham foi em 2015 e há muitos rumores de que podemos ter um novo Batman Arkham ou quem sabe, novo Batman alguma coisa, né? Mas o que indica é mais para o lado do Arkham de que podemos ter um novo jogo dessa saga para a próxima geração e há rumores de que ela pode estar sendo feita tanto pela Rocksteady ou até pela WB Montreal, né? A Warner Bros. Montreal que foi a responsável pelo Batman Arkham Origins, lembram dele? Há rumores de que ela possa estar cuidando de novo de um jogo do Batman, né? Sendo um spin-off ou algo assim como o Origins, né? Ele foi um jogo que é canônico ele faz parte da história da franquia Arkham mas muita gente não considera ele como principal, né? Ele se passa antes de todos os jogos mas os principais são os feitos pela Rocksteady que são o Asylum City e o Night Então poderíamos receber outro jogo no Nipe do Origins para a série Batman Arkham da próxima geração ou outro jogo da Rocksteady, né? Uma continuação direta para Batman Arkham Knight ou um novo Batman de um novo universo uma nova versão dele Pois uma coisa confirmada é que a Rocksteady está sim trabalhando em um novo jogo só não se sabe ainda ao certo qual jogo é este e é claro que sempre levanta suspeitas de que é um novo Batman, não é verdade? Afinal, a franquia Batman tem um sucesso absurdo porque não trazer para a nova geração abrir a nova geração com chave de ouro um novo Batman Arkham ou um novo game do Batman alguma coisa Há rumores também mais fraquinhos de que na real eles possam estar trabalhando em uma experiência de multiplayer cooperativo para a Liga da Justiça, cara assim, pensou um jogo da Liga da Justiça com multiplayer cooperativo? Algo até, pode acabar até lembrando esse novo Marvel Avengers que a Square está fazendo, né? O jogo dos Vingadores, então Só que esse é mais um rumor mesmo é mais fraquinho uma coisa que já tem garantido da Rocksteady é que estão sim trabalhando em um jogo novo só não se sabe ao certo qual é ainda a única garantia que temos é que já falaram que não é um jogo do Superman, tá? Infelizmente, cara não é um game solo do Superman então pode muito bem ser um Batman Arkham novo ou um Batman alguma coisa novo ou até esse rumor mais estranho aí de um jogo da Liga da Justiça o que você acha e qual desses você prefere para uma nova geração? Comente! Continuando a falar de DC aqui de DC Comics um jogo que é quase certeza que vai sair só não se sabe ainda quando e não se sabe se ele vai ser exclusivo da próxima geração ou se vai ser algo cross-gen eu acredito que se ele sair, por exemplo, ano que vem, 2021 eu acho que ele pode muito bem ser cross-gen, viu? até faz sentido ele ser cross-gen é um jogo que não tem tanta necessidade de ser apenas de nova geração estou falando no caso de Injustice 3 sim, um novo game de luta no universo da DC com todos os super-heróis esse universo paralelo maneiríssimo e que foi um tremendo sucesso com os dois primeiros jogos visto que ele é um jogo que é desenvolvido pela mesma equipe que fez Mortal Kombat e o Mortal Kombat 11 também foi um sucesso absoluto não vejo o porquê ele não tem uma continuação cedo, cara, né? costuma ser uma diferença de dois a três anos entre cada um desses jogos então por que não lançarem, por exemplo, em 2021 aí um Injustice 3? sendo que o Mortal Kombat 11, né? foi lançado agora em 2019 e o Injustice 2 foi dois anos antes do Mortal Kombat 11 foi em 2017 então eles lançam um novo jogo de luta a cada dois anos fazendo essa troca entre as séries Mortal Kombat Injustice e Mortal Kombat Injustice eu acho que é a hora de chegar ao Injustice 3 sim como ele poderia ser no começo dessa nova geração eu acho que faz sentido ele sair com versões aí pra ambas gerações, né? sair com versões pra Playstation 4, Playstation 5 Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch PC jogos de luta não são tão pesados quanto jogos de mundo aberto e tudo mais, né? e coisas assim então eu acho que seria possível se ele sair em 2021 que ele venha a ser Cross Jam mas claro, tomando seus devidos proveitos do que a nova geração tem a oferecer então pensa aí em mais um jogo de luta na série Injustice com vários super-heróis iradíssimos continuando aquela campanha que tem dois finais diferentes, né? os dois finais estão bem tensos, bem insanos vamos ver qual desses finais aí vai ser o canônico continuar a história no Injustice 3 então comente aí o que você acha dele se você acha que ele já chega no ano que vem se você acha que ele vai ser só da nova geração ou Cross Jam comente pra finalizar o que é o mais rumor aqui mesmo dessa lista que muita gente tá falando aí por trás das cortinas é que pode estar sendo feito um jogo de Guardiões da Galáxia também com direitos da Square, cara porque a gente sabe que a Square Enix agora junto com um dos seus estúdios que é o Crystal Dynamics que é o mesmo estúdio responsável pela revitalização de Tomb Raider, né? do Tomb Raider de 2013 do Rise of the Tomb Raider eles estão terminando de trabalhar aí no Marvel Avengers que vai sair em setembro desse ano de 2020 mas há rumores de que outro estúdio da Square o estúdio Eidos que trabalhou no último Tomb Raider, né? no Shadow of the Tomb Raider junto com a Crystal Dynamics e que tá dando um suportezinho aí pro Marvel Avengers também muitos dizem que eles já estão trabalhando há um tempo num novo jogo dos Guardiões da Galáxia que é claro, por ser apenas um rumor não tem nem previsão de data a ser lançado ainda nem saiu dos Vingadores, né? vão ter um grande foco nele então quem sabe no futuro nessa próxima geração de consoles nós tenhamos também um jogão AAA insano nos moldes desses Vingadores mas com temática e personagens dos Guardiões da Galáxia eu acho que faz sentido ainda mais considerar os mesmos moldes porque funciona, né cara? se eles estão visando um jogo que tem esse multiplayer aí cooperativo como tem no Vingadores que dá pra controlar vários dos personagens e aplicar isso pra Guardiões da Galáxia eu acho que funciona, cara tem vários personagens são um time mesmo os Guardiões então faz muito sentido considerando ainda por cima que estão com os direitos da Marvel e tudo mais pra esse tipo de publicação então eu acho que é um rumor que pode acabar se fortalecendo mas eu acho que depende muito ainda do sucesso do Marvel Avengers que vai sair em setembro se ele for bem, eu acho que isso aí pode acabar se concretizando pra valer, sabe? então vamos ficar de olho mas comente aí o que você acharia de um jogo dos Guardiões da Galáxia de porrada mesmo, né? de gameplay, ação e aventura e não um joguinho estilo Lego, né? como temos ou por exemplo que nem tá aí o da Telltale que era de historinha, né? não estamos falando de jogo de ação mesmo o que você acharia? comente aí bom, mano então esses são alguns jogos de super-herói que podem sair pra próxima geração de consoles, cara alguns mais certos que outros e outros que são mais na parte do rumor mesmo comenta aí quais desses jogos você acha que pode sair pra valer e qual seria o seu mais antecipado qual você criaria um hype maior por ele sabem que eu amo Homem-Aranha, né? então eu ficaria louco pra um Spider-Man PS5 e também tem o lance do Guardiões da Galáxia que se for nos moldes desse Vingadores melhorado ainda por cima eu acho que pode ser uma experiência muito foda vamos torcer pra que se torne realidade então já aproveita e se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder mais nada deixa o like pra ajudar e lembre-se domingo, 26 de abril de 2020 às meio-dia tem a sessão spoiler do Marvel's Spider-Man PS4 ativa o sininho marca no alarme lembre-se vai lá assistir que vai ser um filmão foda nesse domingão, beleza? enfim, muito obrigado um grande abraço e aqui foi seu amigo de sempre o Sidão do Game e aí oi 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 e oi oi e aí tem a sessão e aí tem a sessão